Salve, salve você do Tomazão TV. Pois é, a primeira rodada do Campeonato Paraense fechou. O Remo venceu por 3x1, independente, no Baileirão, de casa cheia. Muita chuva à tarde, mas a galera compareceu. Só para repassar aqui os jogos dessa primeira rodada, foram 10 gols no total. Itupiranga 1, Tuna 1, jogo lá em Itupiranga. Castanhal 1, Águia 1 em Castanhal. São Francisco 1x0 no Caeté, lá em Pichuna, próximo adversário do Remo em Pichuna, domingo. Tapajó 0, Cametá 1 na Curuzu. Aliás, o Independente que perdeu hoje enfrenta o Cametá no próximo sábado no Clássico dos Campeões. E o Remo fechou a rodada com a vitória de 3x1 diante do Independente, com o Muriqui marcando dois gols e passando a ser o artilheiro da competição. E para você, aqui no Tomazão TV, os gols azulinos da vitória do Remo na estreia deste domingo, depois de comemorar os 118 anos de fundação do Leão Azul. Aqui no Tomazão TV, é isso aí, galera. Palazão, bola rolando e gols para você. Soares vai fazer festa junto com a galera. Veja aí, no lançamento que sai lá do meio campo, o cruzamento vem da direita. Ele aparece aqui na falha do Mimica. Soares complementa a jogada com a perna esquerda e manda para o fundo do gol. De frente, o Marco Almeida. De frente, acabou marcando o pênalti. Só não identifiquei quem é o jogador do Remo que recebe ali a agressão. Bem marcado o pênalti, né? Pênalti bem marcado. E o vermelho. Expulsão indiscutível no lance que foi muito bem visto pelo árbitro. Autorizado, Mimica para a bola, tomou distância. Aliás, o Muriqui. Muriqui para a bola, bateu, é salvo, é salvo, é gol do Remo! Muriqui cobrando o pênalti. É festa das arquibancadas do Bairão. Está aí o torcedor do clube do Remo comemorando mais um gol azulinho. Olha o Muriqui com o estilo, pulou aqui para a direita o Galter. E o Muriqui com o pé direito, mandou pertinho ali do pé da trave. Vai na linha de fundo, adiantou, fez boa fita, olha chegar o toque do Flávio! É sal, é sal, é sal, é gol! Gol do Independente! Flávio Bahia, Flávio Bahia, eu dizia o Independente, quer diminuir, quer chegar lá na frente. Veja a jogada do Lê Santos, como ele ajeita a chegada do Flávio na marca do pé, na cobrança do esquenteio. Levantamento é feito, olha a chegada do toque de cabeça do Ica, no complemento do Muriqui. É sal, é sal, é sal, é gol do Remo! Muriqui, Muriqui, a marca do artilheiro, a presença na grande área. Muriqui faz o segundo gol da partida com a camisa do clube do Remo. No adversário azulinho, ele ganhou um presentão ali, veja aí a camisa.